Olá, meu nome é Tatiana Souza e eu achei que você já tivesse caído na minha pegadinha, hein? Prometi que não ia mais começar com Olá Tatiana Souza e eu vou cumprir essa minha promessa até o fim. E hoje nós vamos falar a respeito de procrastinação. O que acontece quando a gente tenta fazer alguma coisa, mas fica adiando essa coisa sempre, sempre, sempre. O que o nosso cérebro faz quando o tema é procrastinar? Quase sempre nós procrastinamos quando a gente tem medo de um resultado final. Ou seja, quando a gente deseja alguma coisa, mas a gente tem medo de ver essa coisa concluída. Isso faz com que o nosso cérebro instale em nós a procrastinação para que a gente fique evitando a conclusão dessa atividade e dessa maneira a gente não corre o risco de ficar frustrado, de estrar frustrado no final desse objetivo. Chave, cadê? Bill Gates. Por que o Bill Gates tinha ideia e eu não consigo ter ideia para poder escrever meu livro? Porra desse medo. Chave, 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 chave. Pô, tá cheio. Tá, acho que agora vai. Aqui vamos falar da chave. Por que o meu livro resolveu ser uma chave? Tá saindo. Tá saindo. Vamos lá. Então, quando falamos do tema procrastinação, precisamos atentar que ele pode ser um problema que precisamos enfrentar para que algo diferente aconteça na nossa vida. Para eu poder escrever o meu livro, o que está acontecendo? Eu fico evitando estar em contato com ele totalmente. Falo nas palestras sobre o conceito, monte slides a respeito, monte treinamentos a respeito, mas quando eu sento para poder escrever o contexto do livro, isso me causa muito medo. Da mesma maneira que isso me atrapalha, eu acredito que existam coisas que devam estar atrapalhando a sua vida. Então, a minha dica de hoje, a nossa reflexão de hoje é, cara, deixa esse medo de lado. Você vai ter que passar por essa fase querendo ou não. Então, enfrente, vai lá, bora, né? O que a gente sempre fala, vamos lá, vamos fazer a nossa vida valer a pena. Por quê? Porque as situações conflituosas, elas vão acontecer. Quanto mais preparados a gente possa estar para o nosso futuro, melhor. Vamos deixar o medo de lado e vamos dar sequência à nossa vida para ver os resultados extraordinários. O que eu quero e o que eu espero de você? Compartilha com a gente qual tem sido o seu anseio de procrastinação, o que você tem começado e não está conseguindo finalizar. De repente, unindo aí todos os nossos medos, os nossos anseios, a gente consegue juntinhos caminhar e dar sequência na nossa vida. Espero que você tenha gostado desse nosso post. Te encontro no nosso próximo vídeo lá no nosso canal. Vai lá, curte, compartilhe e comente. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!